Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet e hoje eu quero falar novamente do sucesso do PTV na internet. No final do programa eu vou falar disso, mas o programa de hoje começa com uma novidade. A partir de agora o estádio municipal Amâncio Cassini Neto, que fica anexo ao poliesportivo, passa a ser a sede e passa a ser administrado pela equipe do Bela Vista Esporte Clube. E para saber os detalhes dessa história, semana passada eu conversei com o presidente do Bela Vista, o Geraldo de Oliveira Costa, o Geraldo da Gáfica e com o secretário Márcio Macedo Lopes. Mas esse papo que a gente teve sobre o Bela Vista, você vai conferir daqui a pouquinho, porque agora eu quero aproveitar para lembrar para você que a pesquisa do quem é quem no mercado continua rolando em Piuí, continua rolando na cidade. Quem é quem você sabe é uma pesquisa de preferência pública que vai apontar quais são as empresas mais lembradas da cidade. As marcas que não saem da memória, que não saem da cabeça do Piuí, as marcas mais lembradas no comércio, na indústria e na prestação de serviços. O Piuí na TV vai apontar com isso, com essa pesquisa, vai apontar as empresas, aquelas empresas mais presentes na vida do consumidor. As marcas de mais peso, de maior peso no dia a dia do Piuí, e o listão das mais mais será revelado em outubro de 2010. E com toda certeza você pode escrever. Vem muita surpresa por aí. Pode aguardar, porque tem muita empresa pequena e que está se posicionando muito bem no mercado. E agora, dito isso, vamos à nossa entrevista com os dirigentes do Bela Vista Esporte Clube. Roda aí a entrevista. Bom, então é isso aí. Eu estou recebendo aqui o Geraldo, presidente do Bela Vista, e o Márcio, secretário do Bela Vista Esporte Clube. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Luciano? E antes de conversar com eles, eu quero dizer que eles me mandaram aqui uma documentação do Bela Vista. É importante todo mundo saber, o Bela Vista hoje é uma instituição juridicamente reconhecida, registrada, paga imposto, tem estatuto, tem CNPJ, paga todas as taxas, tem ata de fundação, tem tudo. O Bela Vista existe do ponto de vista jurídico, não é isso mesmo? Corretamente. Então, muito bem. Agora, o Bela Vista e a Prefeitura, essa é a notícia, o Bela Vista e a Prefeitura assinaram um convênio no ano passado. O que diz esse convênio, Geraldo? Convênio de cooperação, vamos dizer assim, não é? Isso. O convênio é o seguinte, Luciano, a Prefeitura passou o estádio do Polio Esportivo para o Bela Vista, por um período de 20 anos. O estádio do Polio Esportivo não é o Polio Esportivo, é o estádio de futebol que fica em frente ao Polio Esportivo, para não ter confusão. Certo. Certo? Isso. Por um período de 20 anos. Para o Bela Vista cuidar. Exatamente. E fazendo ali a sua casa, a sua sede. Sua sede. É isso mesmo? Isso. Pois é. Então, basicamente, Márcio, essa é a essência do convênio que vocês assinaram. Basicamente, seria esse o convênio que a gente fez com a Prefeitura, para a gente estar administrando durante um período aí, podendo ser prorrogado ou revogado, uma vez que o estádio é municipal, mas que estará sendo administrado pelo Clube do Bela Vista. Muito bem. Então, eu acredito, a minha opinião é que, numa atitude bastante inteligente e bastante generosa, muito inteligente mesmo, o Marcinho, o prefeito Marcinho, cedeu, passou o estádio municipal Amancio Cassini Neto, que fica em frente ao Polio Esportivo, para os cuidados do Bela Vista Esporte Clube. O Bela Vista vai ter uma sede e vai cuidar do estádio. Não é isso? Perfeito. Essa é a ideia. Os direitos e deveres do Bela Vista. Certo? Certo. Quer dizer, o Bela Vista tem direitos e deveres dentro desse convênio. Dentro desse convênio, a gente tem direitos e deveres. Muito bem. Agora, me conta uma coisa que eu acho que é o ponto mais importante. Vocês receberam isso aí, mas é meio que um presente de grego por enquanto. O que vocês vão fazer com esse estádio? Está aí, o estádio é de vocês e tal. E agora? Qual é que é o projeto, o plano? Bom, nós fizemos um projeto, o Geraldo, como é o presidente do clube, nós desenvolvemos um projeto, já ganhamos um projeto, uma planta que foi desenvolvida em cima do campo. E com isso, nós fizemos uma maquete eletrônica muito bonita, que é o sonho nosso. Ter uma sede e um estádio para Piuí, para a gente poder estar disputando uma Copa da Tchaya, qualquer time que a gente possa estar recebendo. Vocês vão reformar o estádio? Totalmente, Luciano. Pela maquete, o pessoal vai estar vendo que a nossa intenção é a melhor possível. Pois é, e grana para isso? O que vocês pretendem tirar de onde? Bom, Luciano, isso aí, o primeiro passo é fechar o campo. E para fechar, nós vamos procurar o comércio local e apoio em geral de políticos, né? Toda pessoa que quiser ajudar, ir no comércio, por exemplo, a gente vender a propaganda no muro. Atenção, senhores políticos, olha, é uma boa oportunidade, olha aí, dá uma força para o Bela Vista que tem retorno, né, Gelo? Sem dúvida. Tem que aproveitar, o momento é esse, né? Isso. E parcerias também, vocês estavam me falando, com empresas, essa coisa toda, né? É, e a intenção é essa mesmo, Luciano, a gente vai estar procurando quem quiser nos ajudar, além de parcerias municipal, local, aí, a gente tem também alguns, a gente vai procurar os políticos, como você disse agora há pouco, esse ano é um ano político, a gente vai estar tentando arrecadar velho para a gente estar fazendo o nosso projeto, correndo atrás para desenvolver o nosso projeto. O Bela Vista tem isso, tem quadro de associados? Não. Não, hoje não temos, né, Gelo? Vocês pretendem também criar seus casos para manutenção? A partir do momento que a gente conseguir fechar o campo, nós vamos ter, igual ali, tem cinco bairros ali, próximo ao campo. A primeira intenção é fundar uma escolinha. Projeto Criança Carente. Para esses bairros, entendeu? São cinco bairros em torno do campo. Bom, então, está muito bem, nós estamos com o tempo esgotado, mas vocês tiveram uma ideia geral do que é que vai resultar desse convênio, desse entendimento, que foi oficializado entre a Prefeitura e o Bela Vista. É uma abertura de caminho para o Bela Vista se tornar, ainda mais, realmente, uma força atuante no esporte pioense. Eu acho que todo mundo deve dar uma força para isso. Mas agora, nós vamos encerrar. Vocês viram aí, durante a nossa conversa aqui, algumas imagens do estado que está o estádio Amantes Cassir Neto hoje. Vocês viram aí, o campo está aberto, o pessoal fica dando cavalo de pau lá dentro também, estraga grama, quebra coisa. Enfim, é aquilo que vocês sabem como é que funciona. E agora, nós vamos encerrar o nosso papo, vocês vão ver, em primeira mão, a maquete eletrônica do novo estádio do Bela Vista, o projeto que eles montaram para começar a trabalhar, correr atrás de fundos e trabalhar a partir de agora. Portanto, está aí. Obrigado, Geraldo. Um abraço, sucesso na campanha de vocês. Eu que agradeço. Volta aqui para a gente falar mais disso. Viu, Márcio? Obrigado, Luciano, por ter dado o chute inicial para a gente. Chute inicial. E vamos ser, os associados do Bela Vista, conta com a gente lá, viu? Obrigado, Luciano. Então, vocês vão ver agora, para a gente encerrar, vocês vão ver a ideia, o sonho do Bela Vista a partir de agora. Roda aí. Vista a partir de agora. Vista a partir de agora. Vista a partir de agora.